Estamos de volta e você que está aí do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip que eu tenho para você. Subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu, mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que é que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. 11 horas e 32 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só, minha gente. Em Irandu, os eleitores enfrentam uma fila enorme para fazer o cadastro biométrico. Muitos ribeirinhos chegam a viajar horas e dormem, literalmente dormem, em frente ao cartório do município para poder conseguir o atendimento. É um aperreio que não tem tamanho, porque se você não fizer o seu cadastro biométrico, você não vota nas eleições municipais desse ano. Então a gente vai ver a matéria do Danilo Alves, daqui a pouco a gente comenta. Coloca no ar. Muita gente diz que fila é questão cultural do brasileiro, mas aqui a situação é bem diferente, porque para o interior não há agendamento pela internet. Aqui em Irandu, são cerca de 24 mil eleitores. Todos os dias, o TRE disponibiliza apenas 10 senhas. Isso é por conta da falta de funcionários para realizar esse tipo de serviço. Agora explica isso para a dona Graceli, que espera mais de 20 horas para poder ser atendida. Eu cheguei 5 horas da tarde. De ontem? De ontem. Para poder pegar a ficha? É, mas tinha 3, 5 pessoas na minha frente, só que o documento faltou, aí eu fiquei como primeira. A Ana chegou junto com a amiga e classifica a espera como humilhante. Eu acho de respeito, né? A gente ficar dormindo aqui nesse chão, né? A noite toda, no frio. O papelão é colchão e o celular companheiro para enfrentar longas horas. Os eleitores de Irandu, passam por dificuldades. Quase todos eles vieram para fazer o cadastro biométrico para as próximas eleições. A Eletícia é um deles. Ela é de Terra Preta, uma comunidade próxima de Novo Airão. E tenta pela terceira vez o atendimento. Eu tenho que ficar lá esperando o barco, que ele passa meia-noite. Aí de lá chega às 6 horas da manhã aqui. Aí do Porto São Raimundo tem que vir para cá, pegar onde para vir para cá, por Irandu. O atendimento vai de 1 da tarde às 7 da noite. Por isso, muita gente não aguenta com cansaço. É uma vergonha, né? Para nós, a constituinte brasileira, ter que, nós seres humanos, passar por essa humilhação. Veja bem, como está chovendo, nós temos que correr aqui para lá, debaixo do correio aqui, para não ter que pegar essa chuva, né? Não, é uma humilhação, minha gente. Não tem condições. E nota o TRE, a gente pesquisou lá com o TRE, foi lá buscar com o TRE informações sobre isso. O TRE informou que o cadastro biométrico já foi feito em Iranduba e terminou no ano passado. E segundo o tribunal, não há necessidade de fila. E os eleitores vão ter até maio para resolver pendências ou solicitar o título pela primeira vez. A gente se recorda exatamente que no ano passado, a primeira providência que o TRE tomou, justamente para sentir esse ritmo do cadastro da biometria, foi fazer o cadastramento biométrico, primeiro na região metropolitana, nos municípios do interior. Justamente para se ter uma ideia de quanto tempo que se levaria para fazer o cadastro biométrico das pessoas que estão na capital, dos eleitores da capital. Bom, primeira informação que o TRE diz para a gente, que já foi feito em Iranduba. Foi feito, mas tem gente que não fez. Porque essas pessoas, se estivessem cadastradas aqui na biometria, não iam ficar nessa fila. Segundo, se não precisa ficar na fila, por que um funcionário lá do cartório eleitoral de Iranduba não chega lá para todo mundo e diz, minha gente, não precisa ficar aqui na fila. Vai dar tempo para todo mundo. Tem que ter uma instrução. Tem que um funcionário chegar e dar essa informação para o eleitor. Não dá para o eleitor, como disse na matéria do Danilo, fazer papelão de colchão e celular de companheiro. Ficar 20 horas numa fila, isso é indigno. É uma indignidade. A pessoa largada no chão para pegar uma senha, 10 senhas por dia, 7 horas de atendimento. Realmente é isso que atendem? Eu queria saber, viu Ivan, lá do cartório eleitoral de Iranduba, se é isso mesmo. Porque na matéria diz que ele só atende 10 pessoas por dia. Em 7 horas, abre 1 da tarde e funciona até as 7 horas da noite. Não foi isso que eu vi na matéria? E confirma aí essa informação. De 1 da tarde até as 7 horas e só atende 10 pessoas? Tem que se verificar isso. Esse é o ritmo que tem que ser empregado para poder atender o pessoal da comunidade ali de Iranduba? Agora, o Tribunal Regional Eleitoral, principalmente aqui da capital, tem que ver o que está acontecendo lá em Iranduba. Não pode deixar pessoas 20 horas numa fila. Pessoas preocupadas em se regularizar, em ficar quítico com o sistema eleitoral, com a justiça eleitoral, em votar nas eleições, porque nós sabemos que essa é a expressão máxima da democracia, e ficar 20 horas para fazer isso. Não dá. Então o Tribunal Regional Eleitoral precisa tomar providências. Se não precisa ficar na fila, que ele realmente prorrogou de 26 de fevereiro a data que, primeiramente, preliminarmente, estava sendo verificada aí, estava sendo estabelecida para fazer toda a biometria de todo o estado do Amazonas. 26 de fevereiro. O Tribunal Regional Eleitoral viu que não deu tempo, prorrogou para maio. Mas tem que se tomar providência. Tem que se tratar esses eleitores aqui de Iranduba e principalmente o pessoal da região de comunidades com mais dignidade. Não dá para eles ficarem assim. O que é isso? Olha isso, o pessoal leva toalha, leva lençol. Está aqui o horário, ó. De uma da tarde às sete da noite, gente. Uma da tarde às sete da noite e distribui dez senhas? E deixa o pessoal todo aí parado aí? Não, não dá. Não dá. Porque para o nosso repórter ir lá fazer, a denúncia já vem acontecendo. Isso aqui não foi só de um dia. A pessoa já está se aglomerando lá, já tem, olha, tá? Aí a gente pauta e manda o repórter. E está lá a fila? É um absurdo. O Tribunal Regional Eleitoral precisa tomar providências. E principalmente, instruir os funcionários lá do cartório eleitoral de Iranduba. Não dá para essas pessoas ficarem nessa fila aí 20 horas. Não dá. 11 horas e 38 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar. E a ligação que você vai fazer é para o 3307-3951, 3307-3958. E o nosso WhatsApp também está aí online, sete dias na semana, 24 horas por dia. E você vai lá registrar o nosso WhatsApp 99153-7959. É o telefone que a gente está aí de contato para você ficar muito bem informado e trazer informações para a gente. Não se esqueça de trazer também informações de vídeo, foto, tudo isso, tá? Que a gente está aqui conectado com você. Bora lá trazer informações da Infraero. A Infraero diz que está em alerta em Manaus com paralisação de parte dos aeroviários na quarta-feira. Os aeroviários farão uma paralisação entre 6 horas e 8 horas em 120 terminais. Quem acha que 2 horas só é pouco tempo? Não é. Sabe qual vai ser o impacto? Pelo menos 380 voos devem ser cancelados ou atrasados. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter Danilo Alves. Coloca o Danilo. É isso mesmo. Apesar de Manaus não estar na lista dos locais onde aconteceu a paralisação dos agentes aeroviários, houve sim um impacto durante os voos na madrugada. Ao todo, foram três atrasos aqui no aeroporto internacional Eduardo Gomes. De acordo com a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, os dois voos iriam para Brasília e outro para o aeroporto de Guarulhos. Todos conseguiram partir com uma hora de atraso. Hoje pela manhã não houve nenhum tipo de manifestação em relação à paralisação, que durou duas horas nos mais de 10 terminais em todo o Brasil. Mas mesmo assim, a infra-aero ficou em alerta. O Tribunal Superior do Trabalho determinou a aeroviários e aeronautas que mantivessem pelo menos 80% do serviço funcionando. Algumas empresas alteraram a data e horário de alguns passageiros para evitar problemas. Mas caso o cliente precisasse viajar hoje, a orientação era de que ele realizasse o check-in pelo menos com seis horas de antecedência. E caso houvesse algum tipo de ocorrência, registrasse na agência reguladora. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo. Claro que vai impactar. Apesar da gente não estar passando por essa paralisação, nós recebemos voos de todo o Brasil. Claro que impacta aqui. Claro que vai. Porque se atrasa lá em São Paulo, atrasa em Goiás, atrasa em qualquer estado aí da nossa federação, do nosso Brasil, vai chegar atrasado aqui. Então o pessoal que era para esperar até meio dia, vai esperar até uma hora, duas horas da tarde, pelo parente que está chegando de viagem? Vai impactar sim. Quem deve de repente estar indo para qualquer lugar e está esperando a aeronave chegar, porque essa aeronave vai partir daqui para outro destino, vai atrasar. Então Manaus não entrou na greve, não entrou na paralisação. É uma paralisação de alerta, não é greve. Manaus não entrou na paralisação, mas que vai sofrer com ela, em relação aos outros estados que estão entrando na paralisação, claro que vai sofrer. Então tem que se discutir isso aí, ver o que dá para resolver, para evitar prejuízo para todo mundo. Porque ninguém tem culpa de nada, né? Então quem normalmente se prejudica sempre é o cidadão. 11 horas e 41 minutos, você que tem do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá saber como é que está a informação lá na ilha? Ilha está passando por um problema econômico, como todo o Brasil está passando, e lá na ilha também não é diferente, viu? E foi uma problemática danada, porque teve bloqueio das contas lá da prefeitura. Por causa disso, o Carnailha foi cancelado. E a gente vai trazer informações de parentesco com o Tadeu de Souza, que vai atualizar a gente sobre como é que estão as contas lá da ilha. A gente vai trazer agora com o Tadeu de Souza. Fala, Tadeu. O Ministério Público Estadual realizou, durante o dia de ontem, uma operação na Câmara Municipal de Paritins. A operação foi comandada pelo titular da primeira promotoria de Paritins, Flávio Matos, que chegou à Câmara acompanhado de policiais civis e foi recebido pelo presidente da Casa, vereador Everaldo Batista do Prois. Segundo o presidente, o mandado de busca e apreensão tinha como alvo um vereador que está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual. O promotor aprendeu documentos e requereu o nome completo dos assessores do vereador que foram notificados para depor no Ministério Público Estadual. O promotor, Flávio Matos, que comandou a operação, disse que só falará com a imprensa no final da ação que corre em sigilo de justiça. O presidente da Câmara Municipal, vereador Everaldo Batista, convocou uma coletiva de imprensa para dizer que a casa não está sob investigação. Atendemos o mandado do juiz, do doutor, e também o promotor, mostrando a mesa do vereador, que na qual foi averiguado pela polícia e também levado alguns documentos para averiguação. Na verdade, que fique bem claro que não foi os vereadores, foi um caso isolado de um colega vereador, na qual acredito que está sendo investigado pela promotoria. Uma outra informação aqui da cidade de Parintins é com relação ao bloqueio de recursos do município e da conta pessoal do prefeito Alexandre da Carbras. O titular da Vara do Trabalho, Aldemiro Rezende Dantas, esclareceu os motivos que o levaram a bloquear os valores. O juiz da Vara do Trabalho, Aldemiro Rezende Dantas, disse que o bloqueio de mais de um milhão de reais da prefeitura de Parintins e mais de 26 mil reais da conta pessoal do prefeito Alexandre da Carbras é uma multa pelo descumprimento de uma medida judicial por parte da prefeitura. Houve uma ação do Ministério Público Estadual pedindo que fosse reintegrado o pessoal para manter o funcionamento do serviço de saúde e educação. E foi deferida uma liminar, mandando que o município apresentasse a relação do pessoal afastado, porque havia serviço parado no hospital, acredito que até agora haja. E houve um prazo que o município cumpriu sua pena de multa. A ordem não foi cumprida, o município não cumpriu até agora e a multa foi aplicada. Ele disse também que se a prefeitura comprovar que o bloqueio atingiu verbas do Fundo Nacional de Educação Básica, Fundeb, o dinheiro será liberado. Basta que o município petione comprovando que foi bloqueado o dinheiro do Fundeb que esse dinheiro vai ser liberado. Agora, publicar em blog, dar entrevista em rádio dizendo que foi sem trazer para os autos, infelizmente não vai resistir em nada, não tem finalidade porque tem que trazer a prova. Se é o dinheiro do Fundeb, como eu ouvi na entrevista do procurador do município, e é o dinheiro do carnaval, eu fiquei com essa dúvida. Será que o dinheiro do Fundeb o município usa para o carnaval? Acho que não, não tem relação. Ou não é do Fundeb ou não é o do carnaval, porque as duas coisas são absolutamente incompatíveis em si. Está certo que é escola, mas é escola de samba, né? A Procuradoria-Geral do município disse que ingressou com três ações para tentar derrubar o bloqueio. Uma em Manaus, no Tribunal Regional do Trabalho, e as outras duas em Brasília. Uma no Tribunal Superior do Trabalho e a outra no Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, a medida do juiz continua em vigor, com a multa diária de R$ 5 mil para a Prefeitura e R$ 1 mil para o prefeito Alexandre da Carbras, no caso por descumprimento de medida judicial. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu. O que eu acho engraçado é o juiz do trabalho, Aldemiro Dantas, rendo graças, saúdo, que foi meu professor na faculdade. O cara super bem-humorado, ainda diz assim no final, está certo, se trata de escola, mas é escola de samba, né? Porque realmente existiu essa polêmica, existiu essa discussão aí, de que o prefeito foi bloqueado, a alegação é que foi bloqueado um dinheiro que vinha do fundo para a educação básica, para poder ser direcionado para a educação do município. Ele alegou que esse valor bloqueado impediu que o Carnailha acontecesse e, ao mesmo tempo, alega que foi o dinheiro direcionado para a educação básica. Quer dizer, existe aí uma divergência nessas alegações, uma discussão que precisa ser deferida, precisa ser discutida, e precisa ser, principalmente, se chegar a um consenso, mas, essencialmente, o que a gente diz é o seguinte, nenhum juiz vai mandar bloquear a conta de município em prejuízo do cidadão. É um juiz do trabalho. A gente está discutindo aqui justiça do trabalho. Justiça do trabalho é dinheiro, é alimento, é comida na mesa do trabalhador, que, provavelmente, a prefeitura não repassou, não pagou, sei lá o quê, que eu não tenho acesso aos autos, não vi os autos, não sei quais são os motivos da decisão que foi tomada aí pelo juiz do trabalho de Parintins, mas, com certeza absoluta, foi uma decisão fundamentada, porque o Demiro Dantas não dorme no ponto, né, o Demiro Dantas não dorme no ponto, o juiz não dorme no ponto. Então, a gente está trazendo aí essas informações, precisam ser discutidas. E outra, o que não está nos autos, não está no mundo. Todo mundo conhece esse ditado, não é nem que trabalha só no Poder Judiciário, que conhece, não. Se não está lá no processo, não adianta ir para bloco chorar e fazer mimimi. Eu sinto muito dizer isso. São 11 horas e 47 minutos, o que importa é você trazer as informações, conversar e manter esse diálogo. Tem que ter um diálogo com o juiz. O juiz não está querendo trazer prejuízo para ninguém. Muito pelo contrário, o juiz quer atender aos necessitados e aquela pessoa que está tendo prejuízo com a Prefeitura. A Prefeitura trabalha com o todo, trabalha com o todo, mas é preciso respeitar o individual também. 11 e 47, onde está o Fred Rocha? Onde está o Fredinho? A gente estava falando agora aqui de escola, está aqui o Fred, ixi, o Fred está num lugar bom, hein, de fantasia. Conta para mim, Fred, onde é que você está? Muito bom dia, Marcia Lasmar. Bom dia a você que acompanha o programa agora. Pois é, nós estamos aqui no centro da capital, na rua Henrique Martins, nesta loja, onde nós viemos mostrar para você as opções de fantasias, para você que vai para as bandas, blocos, às festas, à fantasia. E nós viemos mostrar justamente essa questão do preço, da variedade, as opções que você pode encontrar. Você pode observar que a movimentação por aqui ainda é um pouco tranquila, dos compradores, clientes, deixam um pouco para a última hora ali, pela quinta-feira, sexta-feira, já se aproximando mesmo o carnaval, aí que o pessoal sai para fazer as compras. Nós separamos algumas coisas aqui para você, que você está em casa, não sabe muito bem o que vai comprar, quem vai me ajudar a mostrar para você é a Jéssica, uma das vendedoras aqui da loja. Por exemplo, você pode chicar, isso aí, no caso, é o quê? e explica quanto que está custando. É o quê? É uma pedrita e ela está custando 45, 45 reais. Olha só, 45 reais, você pode comprar aqui essa fantasia, apenas uma opção, que é uma das que estão mais em conta. Agora, vamos mostrar outra, essa fantasia aqui, essa aqui, Jéssica, no caso, qual que é? É da Cancan. Qual é? Da Cancan. Pode ser bem lindrosa também, ela está bem procurada também, essa daqui. Quanto que está custando? 327. Essa aí, já é uma das mais caras mesmo. Tem a parte de cima dela, essa é a parte da cintura para baixo e tem a parte de cima que você vai mostrar agora, mostra ali para a nossa câmera. Aí, 327 tudo, né? Isso, com acessório e com a roupa. Pois é, agora tem muita gente também que já vem comprar, aquelas fantasias mais tradicionais, mais conhecidas. Aqui, existem várias, você chega, procura a melhor. Qual que é a mais procurada pelo pessoal, por exemplo? É porque não tem a mais procurada, né? Eles procuram, vê, visualizam, experimentam e levam. O que a gente observa muito nas bandas, nos blocos, né? Pelas ruas, é essa aqui, né? Qual que é essa aqui? Da prisioneira, do prisioneiro. Muita gente, viu, Marcelo Esmar, usa essa fantasia durante o carnaval, é fácil encontrar pelas bandas, pelos blocos espalhados aqui pela capital. Agora, tem outras, né? Quais são as outras fantasias que também aqui pode servir, né? De opção? Ó, tem de palhacinha também, ó, que é bem mais, é folgadinha, né? Que é o calor de Manaus também, né? Procuram também. Deixa eu ver mais aqui. Outra opção? Tem da Sininho, tem da Chiquinha também, Pode estar ali, procuro muito. Tem completa também, da Chiquinha. Esse aqui no modelito aqui. Tem no modelito, e eu tá completo aqui, ó. E tem umas opções que a gente coloca, né? Pra acrescentar, e a fantasia. Ou seja, além dessas fantasias, as pessoas às vezes buscam os acessórios que podem incrementar. Aí a gente pode colocar na conta os óculos, as perucas, por isso nós temos alguns aqui que nós vamos mostrar pra vocês. Por exemplo, as perucas, né? Essa aqui, vermelha, o pessoal tem, pode diversificar aí nas cores, né? Essa verde, né? E essa outra aqui, rosa. Agora é o seguinte, pra você que está acompanhando o programa agora, todos os dias nós estamos aí nas ruas, mostrando, né? Várias coisas, trazendo informações. Agora você vai conhecer também quem está do outro lado da câmera, e numa, diria aqui, numa situação muito oportuna. Nós vamos pedir só licença, porque a câmera vai balançar um pouco, nós vamos situá-la aqui no tripé, né? Nosso repórter cinematográfico, Anderson Tavares, vai ser a pessoa que vai experimentar aqui essas perucas, pra você que está em casa, saber mais ou menos como que vai ficar. Vamos pegar aqui a primeira, vem pra cá, Anderson, pro pessoal em casa acompanhar você. Coloca aqui na frente, rapaz, coloca aqui na frente. Anderson Tavares, nosso repórter cinematográfico. Vamos colocar aqui a peruca. Olha só, pra você que vai pro carnaval, a opção. Manda ele colocar o capacete de chifre. Olha só, ficou bacana, hein, rapaz? E o que você achou? Eu duvido de botar o capacete dos vikings. Tá bonito, cara. Não, acho que não, acho que a pretinha fica bonita. Vamos pegar outra peruca aqui, pega a verde, pega a verde. Essa verde, essa verde aqui tá legal. Vamos aqui substituir, né, a verde. Como que fica? Quanto que tá custando mais ou menos em média uma peruca dessa ou pra pessoa saber? 24. Olha só, 24 reais, né, agora a verde, acho que ficou melhor a verde, viu? Ficou bonito com meus olhos de verde, né? Agora fica, fica aí, deixa eu só mostrar essa outra aqui que eu quero ver quem que vai experimentar. Isso aqui a gente já viu muito também pelos blocos da cidade. E aí, experimenta isso aqui? Dá pra experimentar, né? Olha só, isso aqui tá custando quanto também? 30 reais. 30 reais esse valor. Rapaz, acho que ficou bacana, você não gostou não? Ficou com a cor, né? Ficou da mesma. Pô, coxou de bola. Bacana, obrigado, Anson Tavares, nosso repórter cinematográfico fazendo aqui, né, de modelito pra você que tá em casa acompanhar mais ou menos como é que as fantasias ficam aí. Daqui a pouquinho nós vamos voltar mais uma vez mostrar outras opções pra você que está acompanhando o programa agora. Não saia daí, nós voltamos daqui a pouquinho direto mais uma vez do centro aqui da capital. Volto com você, Marcelo Asmar. Obrigada, Fred Rocha. Eu quero que ele traga uma peruca rosa pra mim pra começar o programa amanhã. Desafio, Fred Rocha, se ele trouxer uma peruca rosa ou a verde, menos o capacete vinho, capacete vinho que eu não uso. Vou logo avisando, não sou viking, não uso. Agora a peruca rosa, se ele trouxer o Começa Amanhã o programa com essa peruca. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comidade, essas são algumas dicas pra você curtir o carnaval também com a economia. A gente vai pra um rápido intervalo. Já, já a gente tá de volta. Tchau, tchau. Tchau!